Acidentes de trânsito. Eles acontecem todos os dias e pelos mais variados motivos. Em Cuiabá, por exemplo, dados da Secretaria de Mobilidade Urbana revelam que cerca de 70% dos acidentes de trânsito envolvem motociclistas. Na maioria dos casos, quem se machuca é levado direto para uma unidade pública de saúde. Uma realidade que deve mudar com a lei aprovada pela Assembleia e sancionada pelo governo. Agora, quem possui plano de saúde pode ser levado para hospitais particulares atendidos pelo convênio. Não precisa mais, obrigatoriamente, ir para uma unidade pública de saúde. A meta é desafogar o pronto-socorro da capital e também de outras cidades do estado. Para a equipe do SAMU é muito importante, porque antigamente nós íamos direto para o pronto-socorro, às vezes o cliente tinha o plano de saúde e às vezes ficava na própria sala vermelha do pronto-socorro aguardando uma transferência. E nesse termo, eles ficavam segurando o valor de outras pessoas que precisavam. Hoje, com essa nova lei, vai ser uma garantia que nós podemos prestar uma assistência de qualidade, tanto para o usuário do SUS e do usuário conveniado. O hospital público, ele recebe sempre uma grande demanda. Então, essa lei, além de regulamentar esse atendimento que a gente já realiza, ela reconhece também toda a distribuição envolvendo todas as redes de serviço de saúde e de urgências e emergências. Então, a gente desafoga um pouco o serviço público. E à medida que a central de regulação reconhece, é solicitado a esse solicitante, a esse cliente, a esse paciente, a carteirinha do plano de saúde que ele tem, que está vigorando, e a gente entra em contato de novo, através da base descentralizada, para identificar qual é o local mais indicado para atender a necessidade de saúde dele naquele momento. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência fechou o balanço dos atendimentos realizados até setembro de 2018. Neste período, cerca de 100 mil ligações foram atendidas através do 192. Pelo menos 20 mil pessoas precisaram de suporte do SAMU. A maioria dos atendimentos se concentra na Baixada Cuiabana, onde foram realizados quase 16 mil resgates. Deste total, quase 12 mil pessoas precisaram de atendimento hospitalar, e quase 95% dos casos foram encaminhados para a rede pública, apenas em 608 casos, o SAMU conduziu o paciente direto para hospitais particulares. A lei não havia sido aprovada ainda quando a jornalista Maraísa Marcondes sofreu um acidente de moto. Ela carrega nas pernas as marcas das fraturas expostas que sofreu. Maraísa se recorda que no dia do acidente, mesmo com o plano de saúde em dia, foi levada para um hospital público. O SAMU chegou rápido, fez o primeiro atendimento de enfaixar a perna ali na hora, e depois imobilizar a perna, e depois pegou os meus dados e para onde eu seria encaminhada. Porta de entrada em casos de acidente é o pronto-socorro de Cuiabá, então a gente estava se dirigindo para lá. Eu informei ao atendente, ao médico de plantão, no caso no dia, que eu tinha plano de saúde e que eu não gostaria de ir para o hospital público. E ele falou para mim que não poderia me levar para o hospital particular, porque pela lei eles são obrigados a deixar no hospital público e de lá a gente fazer a transferência para o meu plano. A nova lei só exige que no momento do acidente, a vítima esteja com o plano de saúde em dia e carregue consigo, além dos documentos pessoais, o cartão do plano. Só assim poderá ser feita a triagem, que irá garantir o atendimento num hospital particular. Legenda por Sônia Ruberti